Música É comemorado hoje o dia 8 de março de Internacional da Mulher. A SGTV abre neste momento uma série de homenagens à mulher sangotardense. Você vai assistir agora alguns depoimentos falando sobre as dificuldades enfrentadas pelas mulheres, mas principalmente sobre as conquistas que elas estão conseguindo nos últimos tempos. Eu acho que poderia mudar na visão às vezes das pessoas. Até comentei com a minha mãe hoje, antigamente a mulher e o homem se casavam, o homem era a base da família, a mulher apenas criava os filhos. Hoje em dia já é tudo diferente, a mulher trabalha, o homem trabalha. Quer dizer, do mesmo jeito às vezes que o homem e a mulher merecem uma consideração, o homem também, os dois devem se enxergar de forma igual, né? Que tanto um trabalha e cansa, como o outro também trabalha e cansa, né? Todos merecem amor, né? Todos merecem atenção. E a mulher também hoje em dia é batalhadora e merece seu lugar na sociedade, porque ela faz o seu serviço em casa, ela faz o seu serviço no trabalho e além de tudo ainda, ela ainda tem que ser uma pessoa que tem paciência com seus filhos, ela tem que cuidar do seu lar e na verdade não é fácil, né gente? No decorrer do tempo as mulheres estão conseguindo sim o seu espaço, né? A gente vê hoje mulheres em muitas áreas que há 5, há 10 anos atrás a gente não viria, né? A gente vê que hoje já está se igualando aos homens, mas a gente vê ainda que tem uma luta ainda muito grande pela frente, por igualdade, tanto de trabalho quanto salarial, né? Mas a gente sabe que as mulheres são batalhadoras e elas vão conseguir no decorrer do tempo. Sim, acho que já conseguimos muita coisa, já alcançamos muitos direitos, né? Mas ainda temos muito que alcançar ainda, a mulher ainda tem muita batalha pela frente ainda, precisamos muito, porque se você vê as pesquisas, né? Em quase todo mundo, os homens ainda ganham mais do que as mulheres fazendo a mesma função. Por que essa diferença, né? Se a mulher também é competente, ela consegue também fazer igual o homem. Então, a gente precisa quebrar esses tabus, essas barreiras, para sermos realmente mulheres. E não somos frágeis, né? Somos muito fortes e batalhadoras. Bom, eu acredito que nós estamos em processo de evolução. Com certeza, a mulher ganhou muito espaço e tem várias garantias, inclusive inclusão no mercado de trabalho. Só que a gente está muito longe ainda do ideal. Nós ainda não temos igualdade de gênero, porque o que a gente percebe que as mulheres, elas, além de trabalhar fora e terem que estar muito qualificadas para estar exercendo as funções que elas exercem, talvez igual o homem até um pouco mais para ter esse espaço no mercado de trabalho, ela ainda tem uma jornada múltipla, porque ela tem que cuidar dos filhos e cuidar da casa. E, quer dizer, ela está super sobrecarregada, mas está conseguindo conquistar esse espaço com grande luta. Então, o que a gente percebe é isso, que as mulheres, elas estão vencendo, mas com muita custa para a sua vida pessoal. A gente sabe, né, que há muitos anos atrás, né, há muitos e muitos anos atrás, a luta foi muito grande para que as mulheres pudessem conquistar direitos, né? E ainda não conquistou todos, não. Nós temos muito ainda a conquistar. Melhorou muito, né? Tem um andamento muito bom hoje, mas tem muita coisa ainda para melhorar. Tem muita luta ainda para a gente, muitas coisas boas ainda para a gente conquistar. Eu acho que é importantíssimo, nesse dia 8 de março, parabenizar todas as mulheres. Mas, mais do que isso, é um momento de reflexão sobre o espaço da mulher no mercado de trabalho, na sociedade em si. São diversos os direitos que as mulheres alcançaram até aqui, Mas ainda falta muita coisa, no sentido da luta contra o machismo, contra diversas coisas que inferiorizam a mulher na sociedade contemporânea. O feminismo tem um papel importantíssimo na sociedade, contra o machismo, contra a intolerância, acima de tudo, contra o abuso, contra as mulheres. A mulher tem sido mais valorizada, né? Antigamente a mulher era mais sofrida, o homem não reconhecia os direitos da mulher. Eu acho que hoje já melhorou bastante. Precisa mudar muito ainda. A mulher ainda precisa ser mais bem valorizada, principalmente dentro do lar. Tendo em vista, antigamente, hoje em dia a mulher está sendo bem mais valorizada, mas ainda merece mais oportunidade no mercado de trabalho, no dia a dia. Hoje em dia ainda tem, a mulher sofre muita violência doméstica, sexual, moral. Isso que eu acho que deveria mudar nos dias de hoje. Com certeza as mulheres hoje em dia não estão sendo valorizadas nem um pouquinho. Não é mesmo. Estão sendo muito discriminadas as mulheres de hoje. Eu acho que as mulheres antigamente eram mais e... Como é que eu posso dizer? Eram mais mulheres, eles respeitavam mais do que hoje em dia. Acredito que precisa melhorar mais um pouco, né? Inclusive eu acho que, principalmente na contribuição dentro da própria família, de todos dentro da casa, eu acho que precisa melhorar ainda isso. Na verdade, houve um avanço muito grande, até devido à Constituição Federal de 1988, né? Que vem garantido essas garantias. E isso do direito da mulher, né? Hoje a mulher, na verdade, posso dizer assim, que ela está mais buscando, lutando mais pelos seus direitos. Mas depende de muita coisa ainda, depende de nós, homens mesmo, né? Passar a valorizar mais a mulher, né? Até assim, porque se a gente pensar bem, se não fosse a mulher, nós não estaríamos nesse mundo, não. Então a gente tem que dar mais amor para as mulheres, levá-las com mais respeito, com mais carinho, sabe? Muitos de nós somos, muitas vezes, muito arrogantes com as mulheres, pensamos que somos a verdade, e não é assim. Existe a lei que protege as mulheres, né? Tipo assim, a Lei Maria da Penha, que foi um avanço muito grande na sociedade. E assim, as mulheres estão de parabéns, né? Pela luta delas do dia a dia. Todas as mulheres continuem batalhando, acima de tudo, sendo feliz. Tem muita mulher aí que merece receber os parabéns. Muito marido que deve manifestar, e chegar e falar que ama essa mulher batalhadora, e que é para ela ser mais feliz ainda. Bom, hoje, como sendo o Dia Especial Internacional das Mulheres, eu quero mandar um abraço muito especial para minha mãe, para todas as minhas irmãs, e também todas as mulheres do nosso Brasil, que estão sendo tão sofridas com esses políticos e safados. Mas que eu tenho muita esperança que vai melhorar, se Deus quiser. Olha, na verdade, todas as mulheres são importantes para mim. Agora, especialmente, eu mando um abraço fortemente para minha mãe, Vicentina Perreira da Silva, para minha esposa, Adriana, que eu amo muito, Adriana Precisa da Silva, para minhas colegas professoras, que trabalham comigo, e para minhas colegas aqui da CEMEC também, da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, que eu gosto muito delas, até pelo empenho, pelo esforço, pela dedicação delas no dia a dia, pela luta, pela conquista, de a mulher estar sempre lutando para conquistar o seu espaço. Quero deixar um abraço, principalmente para minha mãe, esse é o motivo de eu estar aqui hoje, uma pessoa especial, que me deu educação, e me fez hoje homem. Deixar um abraço também para minha esposa, que é uma pessoa que está do meu lado, nas horas difíceis, e sempre me ajudando. E deixar um abraço também para todas as mulheres, tanto aqui da loja, como de São Gotardo, de todo o nosso país, que são mulheres batalhadoras, que buscam o seu espaço no dia a dia, tem os seus trabalhos fora de casa, seus trabalhos dentro de casa. A gente sabe o quanto é difícil de manter, e de fazer com que tudo caminha dentro das suas vontades. Deixar um abraço mesmo, e desejar um feliz Dia das Mulheres, a todas as mulheres no nosso Brasil. Bom, gostaria de mandar um grande abraço para uma mulher que significa muito para mim, que tem me dado um suporte muito grande nos últimos 12 anos da minha vida, que é a Rosa, que é o meu braço direito na minha casa, me ajudou a cuidar dos meus filhos, e é uma pessoa muito especial por quem eu tenho muito carinho. Eu quero mandar aproveitar essa oportunidade do Dia Internacional da Mulher e mandar um abraço carinhoso, forte, aguerrido, para todas as mulheres de São Gotardo, a região, para as minhas três filhas, que são mulheres, para minha mãe e para minhas irmãs. Eu queria mandar um abraço para todas as mulheres de São Gotardo, especialmente para minha mãe. Eu parabenizo todas as mulheres que estão nos assistindo agora, todas as mulheres de São Gotardo, em especial a minha mãe, e a minha avó, a todas as mulheres dessa cidade que transformam as nossas vidas e que engrandecem, sem sombra de dúvida, a sociedade nossa. Feliz Dia Internacional da Mulher, a todas as mulheres que somos muito guerreiras e sempre estamos batalhando em busca de nossos sonhos. Parabéns a todas as mulheres que com uma nova sensibilidade e humanismo estão mudando o mundo em que vivemos. Como ouvimos nesses depoimentos, o reconhecimento do verdadeiro valor das mulheres precisa ser reforçado por nós, homens.